Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto Sou seu escravo, coração Ai mãe, se preocupa não Um dia seu filho não encontra na hora dos seus sonhos Playway, playway, show Minha mãe falou, tome jeito rapaz Todo dia com a mulher nova você sai Não se preocupe mãe, não estou me envolvendo Seu filho quer gostoso e elas que estão querendo Mas um belo dia tudo isso vai mudar Eu deixo as erradas e com a seta eu vou casar Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Não se preocupa não, mãe O Ferraz ainda traz a nora dos seus sonhos Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Chegou a grandona de Salvador Playway, playway Arrocha mamãe, vem Arrocha, vem, vem, vem A minha mãe falou, tome jeito rapaz Todo dia com a mulher nova você sai Não se preocupe mãe, não estou me envolvendo Seu filho que é gostoso e elas Vem cá, vem Mais um belo dia tudo isso vai mudar Eu deixo as erradas e com a seta eu vou casar Chora! Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto com as erradas Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Se não encontra certa, me divirto Mãe, casar pra quê? Só quero é comer água Mãe, ferraz indo atrás a nora dos seus sonhos Playway, playway E faz de seu escravo Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Hahahaha Ha, 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 ha